O presidente dos Estados Unidos, Bob Biden, anunciou que há informação crucial sobre as origens da pandemia de covid-19 na China, mas que o país tem impedido que investigadores internacionais consigam acessá-la. A declaração foi feita em comunicado nesta sexta-feira, 27 e 8. Segundo o texto, Biden recebeu relatório da Comunidade Americana de Inteligência sobre o assunto. Ele ressaltou que fará de tudo para descobrir o que originou a crise de saúde mundial. O objetivo é adotar precauções que evitem episódios futuros. O presidente norte-americano relatou que a China recusa pedidos de transparência e não compartilha informações consideradas essenciais, mesmo que o número de vítimas do novo coronavírus continue subindo. Bob Biden ressaltou também que trabalhará com parceiros internacionais para pressionar Pequim a compartilhar as informações e a cooperar com a Organização Mundial de Saúde, OMS, em pesquisa que determina as origens da covid-19. OMS, em pesquisa que determina as origens da covid-19. OMS, em pesquisa que determina as origens da covid-19. OMS, em pesquisa que determina as origens da covid-19. OMS, em pesquisa que determina as origens da covid-19. OMS, em pesquisa que determina as origens da covid-19. OMS, em pesquisa que determina as origens da covid-19.